Agora essa música aqui é maravilhosa Essa machucou o coração Faz parte da minha história, hein? Manda um beijo no Safadão Oh, Safadão Tô dando você Cheira, Dona Mil Meu amor, eu não consigo Só atender em você pelo mal Música linda É linda, eu não consigo Pra viver sem teu abraço Amor Não aberto, não Se a solidão sem você Toda vez que alguém vem me perguntar Com os chãos que hoje anda você Quando o assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Que quando a chuva vem cair lá do céu E uma lágrima escorre de mim E molhar um pedaço de papel Se o nosso amor dá um tempo em volta Volta, me abraça E jure-se nunca mais Vai me enganar O medo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais Me machucar Eu quero outro alguém Em seu lugar Eu me sinto bem Mas não quero depender Do seu amor Ah, não Não quero mais sofrer Hoje eu tenho ajeitar Hoje eu tenho a perdoar Mas com medo que não vai errar Volta, me abraça E diz que nunca mais vai enganar Não quero a Deus em seu olhar Volta, me abraça E jura nunca mais me machucar Não quero outro alguém em seu lugar Não quero outro alguém em seu lugar Não quero outro alguém em seu lugar Em seu lugar